R2 R2 Eu já avisei que vai dar merda Eu to ligado Eu to ligado A gente desce só Joga pra puta Meu Deus do céu Sai Sai Dá uma chance Achei que tinha que descer essa porra Granada toma cuidado Granada toma isso O avião ta detonado precisamos alocar Eita perdeu perdeu Claro tião Mas mas não foi culpa minha Não tu que bater o negócio Foi culpa tua não Mas mano eu falei desce ou sobe Sobe ou desce Ai meu Deus do céu amado Ela mandei Maldição Maldição Caralho bicho Vamos dar a volta aqui Ai caralho vei Tchau 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 Tchau